Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, a nossa aula vai ser de crochê mosaico, vou fazer esse porta-copos aqui com vocês, depois eu trago também o passo a passo do americano que eu também fiz nesse modelinho. Então, aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso da peça, que a gente trabalha em ponto baixo e ponto alto. Ponto baixo e ponto alto pra formar o desenho. Fiz no fio seis, 100% algodão aqui com brilho, e o branco também 100% algodão. E aqui eu fiz no fio quatro também, pra vocês terem uma base de como fica, e com o fio encanto. Então, eu fiz esses dois, com esses dois fios. Fiz também alterando aqui a ordem da cor, aqui eu comecei com verde, aqui eu comecei com branco. Então, ficou dessa forma aqui. Aqui eu fiz o acabamento em ponto baixo, em volta, depois que eu terminei a minha peça. Esse quadradinho aqui que eu fiz, com um motivo só aqui do desenho, ele ficou com 10,5 cm. Aqui, 10 cm. Comecei ele com 15 pontos baixos. Aqui, com a franja, que eu não fiz ainda o bico em volta, tem nove centímetros, aqui também nove. Depois, eu vou fazer também com vocês esse acabamento. Aqui eu envelopei, fica dessa forma, o ponto atrás aqui na frente, depois a gente fecha aqui fazendo acabamento. Eu já tenho aqui no meu canal a videoaula do Suplá Labirinto, que é com o crochê mosaico, que eu aprendi com a Malu. Então, depois que eu aprendi, eu fui atrás pra pesquisar também, aqui no YouTube tem bastante canal que ensina estrangeiro, mas também dá pra você aprender várias coisas. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, mas você pode também fazer a pesquisa aqui, crochê mosaico, que vai aparecer pra vocês várias opções e várias maneiras aqui também de você finalizar a peça. Pra fazer esse aqui, vai pouco fio. Então, eu usei aqui, mais ou menos, seis, sete gramas de cada cor. Aqui, esse que eu fiz o bico em volta, usei um pouquinho mais. Vou mostrar pra vocês o americano, que eu vou estar fazendo também pra combinar. Então, eu vou fazer o passo a passo. Aqui eu fiz uma amostrinha primeiro, com fio vermelho e verde. Aqui o lado avesso. E aqui eu fiz com a franja, que eu ainda não terminei, deixei dessa forma aqui, porque depois, quando eu for mostrar pra vocês a videoaula, pra vocês verem bem certinho onde que é o ponto. Esse aqui que já está pronta, que não tem como eu ver, porque ficou escondido aqui atrás dessas correntinhas que eu fiz ponto baixíssimo, depois que eu finalizo a peça, pra daí fazer esse bico aqui de acabamento. Então, eu vou estar ensinando carreira por carreira pra vocês, por isso que eu vou fazer primeiro o porta-copos, que é uma aula mais rápida. Então, aqui eu vou passar pra vocês quanto que eu usei de fio, pra que vocês aí, quem vai fazer isso, já tiver interesse de comprar o fio, já saber mais ou menos quanto que vai cada peça. Nesse verde, usei o fio 6, o verde aqui com brilho, eu usei 92 gramas e do branco eu usei 84 gramas no fio 6. Aqui no bico eu fiz com o fio amigurumi, usei mais ou menos 47 a 50 gramas. Então, eu fiz no fio aqui amigurumi pra ficar mais delicado aqui esse acabamento. Usei agulha 3 aqui e pra fazer a peça eu usei agulha 3,5. Total ficou 223 gramas a peça aqui completa. Esse aqui ficou com 38 cm aqui de largura por 33 aqui de altura. Mas eu vou mostrar na videoaula como aumentar, se você fizer um a mais aqui, ele vai ficar num tamanho legal também. Fiz aqui no azul, também usei aqui 92 gramas do azul, 84 do branco, ficou num total de 176, porque ainda eu não fiz aqui o bico. Então, ele fica 223 com o bico. Fica desta forma, lado avesso da peça, aqui o lado direito. Eu fiz aqui um gráfico, o gráfico do crochê mosaico é dessa forma aqui que você encontra aí nas pesquisas. Eu fiz aqui também carreira por carreira, porque fica melhor de fazer. Então, aqui onde esse X é onde eu tenho o ponto alto pra fazer o desenho, só que aqui na cor escura não aparece. Então, eu fiz o meu desenho ali dessa forma. Aqui o ponto baixo, onde a gente inicia, e aqui o ponto baixo, quando tem essa curvinha, é pegando na alcinha de trás. Esse ponto alto, que tem essa curvinha ao contrário, é pegando na alcinha da frente. Então, eu fiz aqui o meu desta forma pra ficar mais fácil. Então, se você quiser anotar as suas carreiras, você vai anotando, faz a primeira, segunda, conforme eu vou fazendo aqui no vídeo. Você pode ir anotando, depois fica mais fácil pra você fazer. E quando você ver um gráfico também, fica mais fácil de você montar a sua peça. Pra trabalhar aqui no meu, eu precisei da agulha, como é no fio 6, eu vou usar a agulha 4 e a 3,5. E a 3 eu usei pra fazer o acabamento com o fio amigurumi. Se você não tem a 4, não tem problema. Eu só usei pra fazer as correntinhas iniciais. Então, se você não tem a 4, você pode fazer as correntinhas um pouco mais soltinhas, pra não ficar repuxando aqui na base. Então, por isso que eu uso a 4 e depois eu trabalho toda a peça com a agulha 3. Então, aqui com o fio número 6, aqui eu estou usando o fio com brilho. Eu vou fazer aqui as 15 correntinhas usando a agulha número 4. Então, aqui eu vou fazer o nozinho inicial primeiro. Vai ser cruzado dessa forma aqui, ó. O fiozinho menor está lá por trás, esse que está vindo do novelo está aqui por cima. Vou inserir a agulha, busco o fio. E ajusto aqui o nozinho. A partir de agora, eu faço 15 correntinhas. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Vou tirar essa agulha. Agora, a gente vai fazer uma correntinha pra subir aqui a carreira. Então, depois que eu terminei as 15 correntinhas, se você for fazer maior, você vai aumentar mais 12 correntinhas. E vai indo de 12 em 12. E mais uma que é essa pra subir. Então, essa aqui pra subir. Depois que você termina todas as correntinhas, você faz mais uma, só pra dar a altura do ponto. E volta aqui nessa outra correntinha. Então, você vai pular essa última e vem nessa penúltima. Eu vou pegar na terceira alcinha aqui da correntinha. Então, o que que eu vou fazer pra ficar mais fácil? Pego nesta primeira alcinha e na outra e fica aquela alcinha de trás. É nessa que eu vou fazer o ponto baixo. Busco o fio e faço um ponto baixo. Venho aqui na próxima, sempre cuidando pra não torcer essa correntinha. Pego nessas duas alcinhas. Fico ali na alcinha ali de trás, que é a terceira alcinha das correntinhas. Faço um ponto baixo. Então, já fiz dois. Venho aqui na próxima, pego nessas duas. E fica somente essa alcinha ali de trás. Eu acho assim mais fácil de pegar, mas se você consegue vir aqui atrás dessa forma aqui, pegar a alcinha ali, a terceira alcinha, também pode fazer dessa forma. Vou trabalhando assim até fazer aqui os quinze pontos baixos. Sempre pegando ali na terceira alcinha, que é a alcinha ali de trás. Aqui eu tenho a correntinha, bem ali atrás da correntinha eu tenho aquela alcinha. Faço ponto baixo. Então, aqui fica dessa forma dos dois lados, ó. Terminei aqui os quinze pontos baixos. Então, se você contar aqui em cima, você vai ter esses quinze pontinhos. Aqui o primeiro, o segundo, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Fiz ali o último ponto baixo, vou fazer aqui de novo. Então, aqui eu tenho a última correntinha, pego ali na alcinha de trás. Faço ponto baixo e uma correntinha pra cortar o fio. Aqui eu deixo só um pedacinho. E agora eu vou puxar esse fio e ajustar bem. Ficando assim. Agora, vamos trabalhar aqui com o fio branco. Então, se você aumentou aqui, você vai ter aqui mais doze pontos baixos. Vamos fazer agora uma carreira em ponto baixo novamente com o fio branco pegando ali na alcinha de trás. Então, a gente vai fazer aqui o nozinho inicial. Fiz o nozinho. Agora, eu venho ali nesse pontinho, ó. Pego na alcinha de trás do ponto. E faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, pego na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Vou na alcinha de trás, ponto baixo. Vou trabalhar aqui quinze pontos baixos pegando na alcinha de trás. Somente na alcinha de trás, porque depois a gente vai usar essa alcinha da frente pra fazer o desenho aqui na nossa peça. Depois que eu trabalho aqui os quinze pontos baixos, a gente vai cortar o fio novamente. Chego aqui no último ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha antes de cortar o fio. Corto o fio e puxo, ó. Depois, eu ajusto esse pontinho. Vai ficar o nozinho aqui. Então, eu tenho o nozinho aqui e o nozinho aqui no início também da carreira. Agora, nós vamos começar a fazer aqui o ponto pegando na alcinha da frente. Sempre começando fazendo o nozinho. Aqui no primeiro ponto, eu sempre vou começar com um ponto baixo. Pegando na alcinha de trás, porque aqui é o nosso ponto pra travar a carreira. Fiz o ponto baixo. E agora, eu começo o ponto alto pegando na alcinha da frente. Então, na direção do segundo ponto, eu venho na carreira aqui de baixo, pego nessa alcinha da frente e faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto, que é esse ponto. O segundo ponto, que é esse ponto aqui. Então, nessa direção do segundo ponto... Faço um ponto alto. Agora, eu vou no próximo ponto. Então, na direção do terceiro ponto. Pegando na alcinha de trás. Faço três pontos baixos, um ponto em cada ponto de base da carreira anterior. Trabalhei aqui os três pontos baixos, agora eu faço um ponto alto no próximo ponto, pegando aqui na alcinha aqui de baixo, ó. Pego na alcinha do ponto. Faço um ponto alto. Então, aqui eu pulo uma, duas, três alcinhas entre um ponto e o outro aqui nesta carreira. Faço três pontos baixos, novamente, sempre pegando na alcinha de trás. E agora, um ponto alto. Pegando na alcinha da frente. Fiz o ponto alto, faço três pontos baixos. E agora, faço outro ponto alto, pegando na alcinha da frente e termino a carreira com ponto baixo. Então, aqui da mesma forma que eu vou iniciar a carreira, eu tenho que terminar. Se você chegou aqui com um ponto alto nesse último ponto, está faltando algum ponto, então, você tem que contar novamente e ver qual ponto que você pulou. Pode acontecer de pular o ponto aqui, pode acontecer. Então, sempre eu terei os quinze pontos, ó. Um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Sempre eu terei os quinze pontos. Uma correntinha, corto e puxo. Então, vai ser dessa forma, uma carreira no verde, uma no branco, uma no verde, uma carreira no branco. Aí, depende da cor que você escolheu. Agora, vamos para o fio branco. Faço o nozinho. Vamos para a próxima carreira, que são os dois pontos baixos aqui do início, pra depois o ponto alto. Então, aqui eu faço no primeiro ponto, sempre cuidando pra não pular esse ponto. Vem aqui, ó, nesta alcinha do ponto. Faço o ponto baixo. No ponto alto, eu pego na alcinha de trás, faço um ponto baixo. Agora, eu faço um ponto alto na direção desse ponto aqui, ó, esse ponto com fio branquinho. Nesta alcinha que eu vou pegar. Então, pego dessa forma... Faço o ponto alto, passando aqui por dentro desta alcinha. Agora, eu faço três pontos baixos. Pegando na alcinha de trás. O próximo ponto baixo. Aqui nesse ponto alto, faço um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. E agora, nessa direção aqui, eu faço o ponto alto pegando na alcinha aqui do ponto baixo. Baixo aqui do fio branco. Fiz o ponto alto, eu faço um ponto baixo e outro ponto alto aqui no próximo pontinho. Então, eu pulo esse ponto aqui do meio. Fiz o ponto alto, faço três pontos baixos. Aqui, eu faço outro ponto alto nessa direção. E depois, eu faço dois pontos baixos. Uma correntinha e corto o fio. E assim, a gente finaliza a nossa carreira. Então, aqui é da mesma forma que eu comecei com dois pontos baixos e ponto alto, eu terminei com ponto alto e dois pontos baixos. Então, nós estamos aqui, ó, nesta carreira. Agora, vamos para o fio verde. Faço o meu nozinho. Aqui, nós vamos trabalhar por três pontos baixos, sempre cuidando para pegar aqui no primeiro ponto, não podemos esquecer esse pontinho. E sempre pegando na alcinha de trás, três pontos baixos. Aqui na direção do ponto alto, faço ponto baixo. Agora, nesta direção, vamos fazer um ponto alto, pegando aqui na alcinha da frente do ponto. Depois, fazemos aqui três pontos baixos, um ponto em cada ponto de base. E agora, um ponto alto bem aqui no meio, nesse pontinho do meio. A gente pega na alcinha ali do ponto aqui da frente e faz um ponto alto. Três pontos baixos. E um ponto alto. Quando eu faço aqui três pontos baixos, eu tenho que pular esses três pontinhos aqui da carreira anterior, fica bem na direção aqui do quarto. Depois, eu termino da mesma forma que eu iniciei, com três pontos baixos. E uma correntinha, corta o fio. Então, aqui a gente já trabalhou uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Aqui nessa peça, no porta-copos, descanso de copos, a gente vai trabalhar por treze carreiras. Agora, no fio branco, vamos fazer aqui quatro pontos baixos até eu chegar nessa direção aqui do ladinho desse ponto alto. Trabalho por quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Agora, eu faço o ponto alto pegando aqui nesta alcinha. Agora, nós vamos trabalhar aqui cinco pontos baixos. Um ponto pra cada ponto de base da carreira anterior. Eu trabalhei três, quatro, cinco. E faço um ponto alto. Então, aqui eu pulei um, dois, três, quatro, cinco e fiz o ponto alto. Termino com quatro pontos baixos, da mesma forma que eu iniciei a carreira. E uma correntinha, corta o fio. Agora, vamos para o fio verde novamente. Vou iniciar aqui com um ponto baixo. Depois, eu faço um ponto alto. Aqui também tem que cuidar pra ser bem nessa direção. Vou pular um pontinho aqui só. E aqui no segundo, eu faço o ponto alto. Trabalho aqui nesses três pontos. Aqui também eu pulo esse ponto onde eu faço o ponto alto, eu não trabalho nele, porque eu já tenho o ponto alto. Então, eu venho aqui no próximo. Faço ponto baixo, vou no próximo ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Fiz três pontos baixos. Agora, eu faço ponto alto aqui nesta direção. Fiz o ponto alto, trabalho aqui nesses três pontos baixos. Agora, eu faço um ponto alto aqui nesta direção. Pego na alcinha da frente. Faço ponto alto, agora faço três pontos baixos novamente. Depois dos três pontos baixos, eu faço um ponto alto aqui no penúltimo ponto. Bem na direção aqui do penúltimo, eu venho aqui embaixo. Faço o ponto alto e ponto baixo. Uma correntinha e corto o fio. Vamos para o fio branco novamente. Aqui eu já trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Vamos para a sétima carreira. Nesse ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E no ponto alto, eu faço um ponto baixo. Agora, aqui nessa direção, eu faço o meu ponto alto. Faço três pontos baixos aqui nos pontos seguintes, pegando na alcinha de trás. Agora, eu faço um ponto alto. Um ponto baixo. E um ponto alto. Agora, eu faço três pontos baixos. Então, eu venho aqui no ponto alto. Faço um ponto baixo, vou no ponto baixo, outro ponto baixo. E no ponto baixo, outro ponto baixo. Agora, ponto alto aqui nesta direção. E termino com dois pontos baixos. Um ponto em cada ponto de base. E uma correntinha antes de cortar o fio. Então, nós estamos aqui nesta carreira. Bem aqui no meio da nossa peça. Agora, com o fio verde, novamente. Vamos iniciar aqui fazendo o ponto baixo. Então, sempre vai ser um ponto baixo. E agora, eu já faço um ponto alto. Na direção do ponto alto da carreira verde aqui, ó. Onde eu tenho um ponto alto com o fio verde, eu faço um ponto alto novamente aqui. Ficando assim. Agora, eu faço três pontos baixos. Um ponto. Dois. E três. Na direção do ponto alto, novamente. Aqui nessa alcinha da frente. Eu faço um ponto alto. Então, agora, o ponto alto é sobre o ponto alto dessa carreira anterior aqui no fio verde. Faço três pontos baixos. Na direção do ponto alto, faço outro ponto alto. Três pontos baixos. E ponto alto novamente. Pra terminar a carreira, faço um ponto baixo e uma correntinha. Agora, com o fio branco, no ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Aqui, eu vou trabalhar por quatro pontos baixos. Fiz aqui quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Agora, eu faço o meu ponto alto. Agora, trabalho por cinco pontos baixos. Venho aqui nesse ponto alto, pego na alcinha de trás, faço ponto baixo. Aqui nos pontos baixos, eu faço um ponto pra cada ponto também. Sempre pegando na alcinha de trás. Vou aqui no ponto alto, na alcinha de trás, faço um ponto baixo. Tenho aqui cinco pontos baixos. E agora, eu faço um ponto alto. Termino a carreira fazendo quatro pontos baixos e a correntinha. Pra depois eu cortar o meu fio. Fiz os quatro pontos, uma correntinha, corto o fio. Ficando assim. Já está dando pra ver aqui o nosso desenho aqui no meio da nossa peça. Agora, com o fio verde, vou trabalhar aqui por três pontos baixos. Vem no primeiro. Faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E agora, o ponto alto. Pegando aqui na alcinha da frente. Agora, eu faço três pontos baixos. E bem aqui no meio, um ponto alto. Pegando aqui nesse ponto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu venho aqui no do meio. Vai ficar bem na direção aqui desse ponto alto. Aqui eu faço um ponto alto. Agora, eu trabalho aqui mais três pontos baixos. Um ponto em cada ponto de base. Então, foi aqui, bem nessa direção do ponto alto, meu último ponto baixo aqui nesse bloquinho de três pontos. Agora, eu faço um ponto alto aqui depois desse ponto alto branco. Eu faço no fio verde. E termino aqui com três pontos baixos. Um, dois, três. Mesma quantidade quando eu iniciei ali a carreira. Então, está ficando assim aqui o lado avesso. Então, como a gente trabalha na alcinha da frente, o lado avesso vai ficando dessa forma aqui. Uma carreira de uma cor e uma carreira de outra sem aparecer os pontos altos. Só aparece aqui do lado direito da nossa peça. Novamente, com o fio branco, eu vou iniciar aqui com dois pontos baixos. Aí, no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No segundo, outro ponto baixo. E agora, um ponto alto. Agora, eu faço três pontos baixos. Então, aqui nesse ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. Vou nos próximos dois pontos baixos e faço um ponto em cada ponto de base. Tenho três pontos baixos. Agora, vamos fazer aqui nessa direção o nosso ponto alto. Depois, eu faço um ponto baixo e um ponto alto. Três pontos baixos. E um ponto alto. E pra terminar a nossa carreira, dois pontos baixos. Uma correntinha e corto o fio. Trabalhamos aqui já por doze carreiras. Agora, a nossa última carreira vai ser da mesma cor que a gente iniciou aqui o nosso trabalho. Vou iniciar aqui com um ponto baixo. E um ponto alto. Agora, trabalho por três pontos baixos. E na direção do ponto alto, eu fiz o primeiro ponto baixo. O segundo, o terceiro. E agora, um ponto alto bem aqui nessa direção. Três pontos baixos. E um ponto alto. Três pontos baixos. Três pontos baixos. E outro ponto alto. E finalizo com um ponto baixo. E uma correntinha. Agora, aqui, se você quiser passar uma carreira de ponto baixo em volta aqui, você vai descendo com um ponto baixo aqui em cada carreira. E vai escondendo aqui o fio. Então, eu vou terminar esse aqui dessa forma, porque depois, na próxima aula, a gente vai fazer o envelopamento no bico, que eu vou mostrar como que é feito. Eu vou fazer dessa forma esse acabamento aqui. Então, eu vou mostrar na próxima aula, pra essa aqui não ficar tão extensa. Essa aqui é mais pra vocês terem uma base de como que é o crochê mosaico. Fica bem diferente aqui na peça, porque do lado direito fica o desenho, que do lado avesso fica de outra forma. Então, achei bem interessante, gostei muito dessa técnica. E eu espero que vocês também tenham gostado. Então, vou finalizar essa aulinha por aqui, e na próxima eu já vou vir com o acabamento aqui em volta da peça com vocês. E também, logo depois, eu estarei fazendo, então, a aula do nosso americano em crochê mosaico. Eu agradeço a todos pelo carinho, pela atenção, e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho